Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês o melhor e o maior servidor de Dragon Block C para Minecraft Só que eu vou mostrar de uma forma totalmente diferente Como seria se o iniciante fosse um deus da destruição Sim, eu já vou estar começando o meu servidor como deus da destruição E eu quero ver o que vai acontecer, cara, coisa boa não vai, mas vamos lá Bom, rapaziada, é isso mesmo, mano Hoje eu vou mostrar pra vocês o melhor e maior servidor de Dragon Block C para Minecraft Porém, como vocês viram aí no início, um pouco diferente Eu já tô aqui criado, né, como meio saiyajin Tô com os status tudo no máximo, skill no máximo e etc Tanto que eu tenho aqui a transformação de deus da destruição Que é a nova transformação aqui do servidor E o porquê eu já tô aqui tudo no máximo, galera? Porque, cara, eu sentado no máximo, eu vou conseguir mostrar tudo pra vocês Então vai ficar um vídeo mais interessante E também porque deve ser muito engraçado vocês verem um noob como deus da destruição Tipo, como seria um jogador iniciante com a forma de deus da destruição Então é por esse motivo, rapaziada, que eu não vou conseguir me criar Mas a gente tem um herói salvador E eu tô procurando ele aqui Cadê você? Meu Jesus amado, velho É, galera, esse anãozinho aqui é nada mais nada menos do que o Gabislow E ele vai mostrar... Boa tarde, vem Opa, valeu, Estivão Tá, galera, esse daqui foi totalmente sem querer E o Gabislow vai mostrar pra nós, galera, todas as raças que tem aqui do servidor Bom, enquanto aquele otário do Crazy já tá nível máximo, eu ainda não tô Então eu vou criar aqui o meu personagem Clicando na tecla V, eu tenho aqui várias raças Como o Mano, Sayajin, Meio Sayajin, Namekusei, que eu vi nesse ET verde aqui E também Arcosiano, cara E também tem a nova raça Majin, que antes não tinha aqui no servidor, cara Inclusive, meu Deus, olha essa boca de Majin, mano, que incrível Mas bom, eu posso me criar aqui como várias e várias raças do servidor E eu vou me criar como Majin porque é novo, né, cara? Então eu já vou me criar aqui, beleza? Eu vou ser um usuário de Ki e também eu vou ser um guerreiro E o meu Ki vai ser rosa por eu ser um Majin Tinho, personagem criado Que isso? Então você se criou como Majin, mano? Haha, é claro, né, mano? Nova raça aqui do servidor e tal É isso aí mesmo, rapaziada A nova raça aqui do servidor, além de ter a forma de Deus das destruição É a raça Majin, cara E que é a raça mais forte do Dragon Ball atualmente Mas, ô, Gabi, você sabia que aqui tem um lugar que a gente pode tirar o Mega PvP, tá ligado? Pra competir? Ah, não sabia, não Ó, se você vem aqui e dá um Barra Arena Você vem aqui pra Arena onde você pode estar tirando o PvP com várias outras pessoas Porém, o mais importante é que um dos bosses mais fortes de todo o servidor Também fica aqui no Barra Arena E muitas pessoas têm a dúvida, né, né? Como é derrotar esse boss? Eu quero ver se eu, iniciante Transformado na forma de Deus da Destruição Eu vou conseguir derrotar esse boss ou não, cara? Ô, Gabi, você acha que eu consigo derrotar, velho? Cara, do jeito que você é fracassado, eu acho que não Então vamos ver se eu consigo derrotar ou não Difícil? É difícil? Nossa, é difícil, mas que isso? Eu ganhei 29 orb extrema Ó, e eu tô com mil de TP só, mano Quero ver quanta só uma vai me dar de TP, velho Deixa eu ver aqui Só uma me deu 13 milhões de TP, Gabi Não, eu usei todas Ah, que tristeza Então, 29 forms extrema me dá 13 milhões de TP, Gabi Você tem noção disso, cara? Mano, enquanto eu tô com zero de TP aqui Mano, quando ele nascer de novo, eu posso te alumar esse esqueminha, né, velho? Mas calma aí O quê? Vocês, todo mundo, deve estar achando que é muito difícil começar assim de início e etc Mas não, rapaziada, não é difícil Até porque quando você começa a jogar no servidor, você ganha um VIP por cinco dias Cara, e você? Digita alguma coisa aí no lobby, só pra eu ver Beleza, digitei aí, olha só Olha aí, VIP Majin Buu, galera Sim, mano, todo mundo que entrar aqui no servidor, nos cinco primeiros dias vai ter o VIP Majin Buu E caso vocês queiram continuar com o VIP, conhecer outros VIPs Eu vou estar deixando o link aqui da loja do DBC Super, que é esse servidor aqui maravilhoso E antes de tudo, eu vou até aqui, ó, dar um barra kits, ó Eu vou mostrar, ó, tem vários tipos de kits E o kit que vocês ganham é esse kit Majin Buu, mano Só que o meu kit é o kit Deus, mano E olha o tanto de coisa, Gabi Como eu ganhei muita coisa, né É até injusto Eu vou te arrumar aqui, ó E olha lá, ele tá fazendo coisas legais aqui comigo, deixa eu ver Ih, eu usei, caraca Você gostou? Mano, eu tô com 30 milhões de TP Entendeu? Se upa aí, porque eu tô com 75 milhões de TP E o legal, rapaziada, é que esse servidor dá várias oportunidades pra quem é youtuber e quiser gravar conteúdo Tanto que aqui tem o VIP Mini Youtuber, pra caso vocês estão com o canal aí começando agora Não é tão conciliado assim, etc E também tem o kit Youtuber, que você pega o kit Deus E como vocês viram, pega muitas coisas boas, né, galera Aqui no lobby também tem vários NPC que vai te ajudar durante a sua jornada Primeiramente, tem o DBC Super, que se fala sobre tudo, ó Antes de iniciar, veja as regras usando barra regras O método mais seguro de farms é na barra Warp Mina Para visitar nossa loja, digite barra site E a forma mais eficaz de farm é no barra Warp Saga ou Dimensões Para iniciar seu primeiro treinamento, digite barra Warp básico Bom, como vocês viram, eles te dão um mini tutorial de como você ficar forte, como farmar e etc Aqui com o Daishinkan, você pode escolher se você vai ser bem neutro, mau ou divino O Champa te dá as boas-vindas Com o Broly, você pega o seu TP e XP O Bios te dá o TP diário, que no caso é 5 mil de TP A Vados reseta seu atributo, só que, pô, eu tô no máximo, eu não quero resetar meu atributo Não, crazy, crazy, crazy O que? Tá dando informação errada aí, amigo O que? A Vados não reseta atributos O que ela faz então, meu mano? Ela é literalmente um prêmio sobre o reset do servidor, sabe? Tipo assim, os iniciantes agora, eles vão ganhar mil de status em todos os status, assim que fala com ela Uh, então ainda olha, então quer dizer que além de você começar assim, você começa com mil de status em tudo? É, 1500, porque o Zeno aqui também dá um status inicial Caraca aí, rapaziada, como vocês viram aí, mano, tem várias formas de você começar e começar a ficar mais forte, né? Tipo, não é um servidor que vai deixar difícil, assim, a sua jornada Como o Gabs falou, o Zeno vai te dar o TP inicial E esse Zeno aqui, ó, ele pode te deixar o adulto ou criança e etc Mais uma coisa que vocês gostam muito é a saga Então se você vem aqui e dá um barra Warps, você consegue ver todas as Warps E eu quero mostrar a saga pra vocês, mano E aqui tem várias coisas, ó, tipo, de iniciante Onde você vem aqui e fala com o Mestre Kami Derrotando, tipo, esses NPC aqui, ó Você vai ganhando bastante coisa, ó, que nem eu tô ganhando Warby, galera Olha que da hora, rapaziada Ele tá contando o tempo ali de um minuto e meio E a minha missão é derrotar 24 inimigos Na real era 27, mas como eu saí derrotando alguns Tá diminuindo o meu tempo Então conforme eu for eliminando aqui os inimigos, eu vou tá completando a minha missão E eu tenho apenas um minuto pra fazer isso Meu Deus do céu, será que vai dar tempo? E aí, Gabs, falta 20 pessoas, você acha que vai dar tempo? Cara, não faço ideia, porque pra mim falta 27 e eu já morri duas vezes E falta um minuto e 20 Cara, com certeza pra você não vai dar tempo, cara Mas, ó, pra mim faltam 50 segundos e 17 inimigos Nossa, que da hora, hein, Gabs Pô, eu acho que é um modo de história mais divertido aqui dos servidores que eu já vi, mano É, dá meio que uma pressão, né, por conta do tempo Sim, mano, dá muita pressão, cara E fora que, ó, você tem que ser confiante Pra ver se você vai conseguir derrotar os inimigos Ou se você vai perder, tá ligado? Que nem você aí, mano É só por Deus, hein, Gabs Cara, esse deus e anti aqui é muito poderoso, velho Tô vendo que ele é poderoso Mas, ó, pra mim falta 8 inimigos e 20 segundos Gabs, 5 segundos e falta 4 inimigos, Gabs Eu acho que não vai dar tempo Ah, não deu tempo, Gabs Faltou 3 inimigos, cara Que azar, mano Azar não, ruimidade Porque você é um deus e não consigo completar o negócio É porque eu demorei, cara Eu demorei pra aprender como joga Mas, ó, eu quero saber qual é o mais difícil O avançado ou difícil Qual você acha que vai ser mais desafiador pra mim, Gabs? Bom, eu acho que é o avançado, né E, ó, eu tenho que derrotar 30 inimigos E, mano, eu derroto todos em hitkill, Gabs Ah, entendi Você viu qual é o privilégio de você ser um deus da destruição, cara? Se eu sei chutar o quanto eu tô dando de dano, velho E acertar, eu falo que você é o mais monstro Cara, você tá dando de dano... Ah, velho, eu não sei Eu acho que... Sei lá, 8 milhões? 19 milhões de dano, mano É absurdo, né, Gabs? Muito absurdo, mano Ó, comecei com 0 de TP Já tô com 100 milhões, galera Tô com muito milhões de TP, velho Chega a ser bizarro isso Prontinho, rapaziada Completei a missão E foi concluído com sucesso, ó E até esse barulhinho da hora, mano Curti, curti, velho Uma coisa da hora também, galera É que dano barra status Você consegue conferir os seus status, ó Overtraining Treinamento Tenho guerra Da hora Runas Conquistas Aprimoramentos Pontos de ataque E também pontos de defesa Então no barra status você consegue ter o controle Pra saber o seu nível de força Quantas guerras você já venceu As runas e etc Então isso daqui é bem legal Pra você farmar e ficar rico É só você vir aqui na barra mina Tem vários tipos de mina Que no caso essa daqui é a melhor mina, galera Que você já minera direto o diamante Com esse diamante aqui Você meio que vende pra ficar rico, galera Então essa daqui é a forma de você farmar dinheiro no servidor E com esse dinheiro você pode vir na Warp Lodge, rapaziada Pra você ver algumas coisinhas do servidor Tipo, aqui tem o banco Que você pode estar depositando o seu DB Coins e etc E também tem a loja Onde você consegue estar comprando algumas coisas, ó Você consegue comprar bastante coisa aqui na loja Eu não vou comprar nada Até porque, tipo, tem essa mega armadura Se liga na armadura do Deus da Destruição, galera Tipo, é uma armadura muito da hora, cara Eu sou praticamente o rico aqui do servidor Eu sou riquinho Eu sou o Crazy M7 riquinho Mas é bem legal vocês virem aqui, ó E explorar a loja, rapaziada Até porque tem bastante coisa úteis pra vocês Tipo, essas coisas de runas aqui, ó Uma coisa bem legal aqui do servidor, galera É que você pode ir pra outras dimensões Se você vir aqui e dar um barra dimensão Você consegue ir pra outra dimensão Ó, você é teleportado pra cá E aqui tem um NPC que fala com você Que é esse NPC aqui, mano Eu acho que ele é uma galinha, né Eu acho que é uma galinha Falando com ele, ele fala Mas como infelizmente eu sou rico Mas nem tanto Eu só tenho 600 mil, galera Eu não consigo entrar lá Então caso você queira conhecer aqui A dimensão aqui egípcia Eu vou tá deixando pra vocês explorar no servidor Tchau, tchau Tchau, tchau